Eu não quero viver para sempre aqui no Brasil, entendeu? Eu já tive uma época aí que eu queria muito ir para os Estados Unidos Porque eu via a galera indo para os Estados Unidos e ganhando rios de dinheiro Trabalhando com as mesmas coisas que você trabalha aqui no Brasil, entendeu? Porque tipo assim, cara, a questão da cultura é uma coisa muito louca, né? Aqui no Brasil, se você for faxineiro, a galera te escurraça, né? Falei, porra, você vai trabalhar como faxineiro? Que negócio é esse? Tipo, querendo desmerecer uma profissão que é tão importante para a sociedade, né? E aí chegando nos Estados Unidos, a galera vai para lá trabalhar como faxineiro também E a galera invejosa que está aqui no Brasil, falei, olha lá, eu fui para os Estados Unidos trabalhar com faxina Eu poderia ter trabalhado com faxina aqui no Brasil Falei, não, mas aí eu quero trabalhar nos Estados Unidos porque lá eu sou bem remunerado aqui no Brasil, não Entendeu? Aí tipo, eu tenho uma amiga mesmo que ela saiu daqui do Brasil e foi trabalhar nos Estados Unidos como babá E lá ela ganha por semana o que uma pessoa aqui no Brasil trabalha um mês para poder ganhar Que diferença, hein? A minha área mesmo, a minha área mesmo, eu já pesquisei vários países que contemplam aí a área que eu quero Que também pagam um valor legal E eu penso muito daqui para frente em mudar para o Canadá ou para a Austrália Que são dois lugares que eu tenho vontade de conhecer E que se eu tivesse a oportunidade de exercer minha profissão, eu iria sem dúvidas Sem dúvidas Você não pensa em abrir empresa, não? Live Pet Ah, rapaz, vai ter sim Vai ter sim Isso é outra coisa que eu penso também porque é aquela coisa, né, velho? A gente precisa trabalhar e precisa dar trabalho, né? Então, se eu conseguir muito, sabe? Abrir uma empresa que eu já pensei em ter uma clínica veterinária Não sei se é por enquanto o que eu penso em fazer, se é clínica e tal Mas eu quero muito ter uma empresa para colocar outras pessoas para poder trabalhar para mim Para gerar renda para mim, entendeu? Porque é aquela coisa Você quer ter o seu dinheiro, mas você precisa fazer alguma coisa Então eu tenho o meu dinheiro ali que é de investimento Que é o que eu penso, né, em movimentar esse dinheiro para poder gerar mais dinheiro ainda Para quando eu estiver formado, eu conseguir abrir uma empresa E, de certa forma, eu quero ter também meu conforto, né? Minha hora de conforto Não quero ficar somente trabalhando ali Enquanto eu tiver uma empresa que tem outras pessoas trabalhando para mim Gerando renda para mim Para mim isso é perfeito Claro, porque também não é aquela questão de você... O opressor O permi, né? Que nem é o que muita gente fala Não, não é isso É você saber trabalhar para você movimentar seu dinheiro e ganhar dinheiro com isso também Porque o mundo é dessa forma Você querendo ou não, é o capitalismo que rege, entendeu? Nosso mundo aqui Então não tem como você somente querer ganhar dinheiro somente você trabalhando Não, você tem que abrir empresa, gerar emprego Quanto mais você gerar emprego, mais renda para você volta, entendeu? Eu vejo muita gente crucificando Ah, meu Deus Você trabalha muito Tá, mas se você quer alguma coisa que você nunca teve Você tem que fazer alguma coisa que você nunca fez Você tem que sacrificar alguma coisa Não tem jeito Justamente Eu mesmo já falei Pô, velho, eu já conquistei tanta coisa aqui no Brasil Se eu der a louca aqui agora e vender tudo E me ficar para a Irlanda, para os Estados Unidos Para esses países aí E agora o que eu vou fazer? Será que eu faço isso? Eu já tive, sabe, esses momentos de querer sair Só que, assim, ao mesmo tempo eu tive muito medo também Porque, ao mesmo tempo, é uma coisa nova para mim Tipo, eu nunca saí do Brasil ainda para poder tentar a sorte em outro país Até porque eu ainda tinha muitos vínculos aqui O primeiro era a faculdade E o segundo, família Família é uma coisa que, assim, cara Eu não tenho muito vínculo Vamos supor Eu já tive amigos que já perderam oportunidades boas De ganhar um bom dinheiro em outro país Mas que não foram porque senti saudade da família Então aí, cara, eu entendo, tá? É, tipo São vários níveis aí Tem famílias que são muito mais Mais unidas Não que a minha não seja Mas, assim, eu sei colocar a minha prioridade em primeiro lugar Então, eu vou ficar longe da minha família? Vou Mas tem um motivo Entendeu? Eu tenho um motivo e um objetivo Então não é somente ficar longe da família Não, se eu estou indo para outro país Tentar alguma coisa É porque eu quero mudar de vida E, assim, se você continuar somente nutrindo esse vínculo de família Você não vai sair daqui Entendeu? Tipo, a gente está num momento político aí que não garante nada Entendeu? Então, se chegar um tempo que eu precisar trancar minha faculdade Para poder ir para outro país Eu vou fazer isso Entendeu? Porque eu não quero ficar preso somente àquilo ali Aquela coisa que foi me dada ali Que eu consegui somente aqui no país Não Se eu tiver a oportunidade de sair Por exemplo, ir para os Estados Unidos Para poder trabalhar Eu vou Entendeu? Caso não dê certo aqui Ou seja lá Se eu desistir de fazer a faculdade Entendeu? Eu pego minhas coisas E simplesmente vou Se não der certo, a gente volta Casa e comida tem aqui Entendeu? Exatamente Não falta, né? Tem um lar O prazer é o lar É nosso lar Com certeza Com certeza E aí, massa Hoje eu vou ensinar para você Como abrir uma conta Em uma corretora de investimentos Então, tá com vontade de investir? Tá com vontade de botar o dinheirinho Para trabalhar para você, bebê?